Música Nascida em Jacaraí, Dona Ana desde criança ajudava Nas tarefas dentro de casa Eu cresci junto com a minha mãe Meu pai já tinha falecido A minha mãe revistava meia e ajudava ela Depois com 9 para 10 anos Eu comecei a ajudar a minha tia Que era boleira Ela fazia muito bolo Era uma boleira muito afamada aqui Ela fazia bolo para casamento Aniversário Qualquer recepção importante na cidade Era ela que fazia E foi com sua tia Que ainda pequena Foi aprendendo a fazer bolos Eu ia, lavava as louças para ela Eu coava os trigos E ralava coco para ela Porque antigamente o coco era ralado na mão Agora não, já tem os aparelhos Que ralava tudo na mão E eu ralava para ela E ela fazia aqueles bolos artísticos Muito bonitos E eu achava muito bonito E eu não ganhava nada Eu ia mesmo por prazer Para ver aqueles bolos lindos ficarem prontos E foi onde eu aprendi Quando casou, colocou em prática Tudo o que aprendeu durante a infância E as lições da tia Ajudaram no orçamento familiar Eu casei, ele era pobre Trabalhava, ganhava pouco E eu comecei a fazer os bolos Foi onde eu fiz o primeiro bolo Para a filha de um borracheiro Que era muito pobre E a mãe não podia fazer Eu falei, deixa que eu faça o bolo para ela Foi o primeiro bolo que eu fiz Aí eu fiz, decorei Aí as pessoas que estavam no aniversário Comeram o bolo, gostaram E começaram a encomendar Bolo para mim E eu comecei já a fazer Mas eu queria fazer bolo bonito Porque eu via que as pessoas Gostavam daquilo que eu fazia Sempre preocupada com a decoração dos bolos Na época não existiam muitos tipos de forma Então ela usava a criatividade E os primeiros bolos que eu comecei a fazer decorado Eu ainda não tinha essas formas ainda Eu fiz como aquele trabalho Que faz de Corpus Christo na rua Eu fazia o desenho no papel Colocava em cima do bolo E aí eu ia com estilete Cortando as personagens E ia montando Eu cortava a sainha da boneca E eu enchia Se fosse vermelha Era coiabada A brusinha se fosse amarelinha Eu fazia com coco Cocadinha, mole e tingido Quando eu tirava o papel Estava modelado aquele bolo no chão Foi o primeiro bolo artístico que eu fiz Eu fazia fazendinha Então eu bolava a lagoa Com o que eu ia fazer aquela lagoa Tinha madrugada que eu não dormia Pensando, meu Deus Como que eu vou fazer aquela lagoa Aí eu já pensava, né? De fazer aquela... O mingauzinho Tingir Que a gelatina derretia Então eu fazia aquilo Que era para não derreter Põe aqueles hominhos pescando na lagoa Aqueles cavalinhos pastando na grama Fazia aquele coco tingido E foi onde eu comecei Criar a criatividade Graças a todo esse trabalho e dedicação Dona Ana recebeu o prêmio Mestres da Cultura Viva Eu vou dizer a verdade para você Eu fiquei chocada até De tanta emoção Quando eu soube Que eu falei Ai meu Deus Hoje eu estou tomando café de manhã E daí eu lembrei Pensei comigo Conversei com a minha tia Falei Oi tia A senhora fez tanto bolo artístico E não recebeu uma condecoração Como eu estou recebendo Hoje a cultura está muito devasada Ninguém Ninguém faz assim Um bolo artístico mais Hoje é só bolo com a folha de arroz Um bolo quadrado Simples Ou um bolo de cenoura Com aquela calda de chocolate Os mais simplesinhos E acabou por ali Agora não Agora vendo a minha mãe Ganhar esse prêmio O que a gente sente? A gente sente honrada Que está voltando a cultura novamente Mostrar para todo mundo Que a cultura não acabou Os pequenininhos mais tarde Não vão nem saber o que é isso Hoje sua filha Andréia É herdeira deste talento E pretende continuar Com essa tradição de família Quando minha filha fazia a pré escola E foi aniversário dela na escolinha E eu era professora da escola Então a gente juntava todas as crianças E cada um trazia uma coisa Para a gente comemorar o aniversário de todo mundo Aí o que aconteceu? Minha mãe falou Vamos fazer a borboleta para a Jaqueline Falei Então tá Fizemos a borboleta nisso Minha mãe ficou doente no dia Não conseguia enfeitar Falei Fazer eu faço Recheio Recheio Mas enfeitar Eu não sei enfeitar Aí minha mãe falou Agora vai ser só a chance de enfeitar Não consigo enfeitar Aí eu comecei a bater Já sabia fazer o glacê Recheio Tudo Aí eu peguei e comecei a enfeitar E ela perto de mim ensinando Aí foi onde que eu comecei E parei de dar aula E entrei na parte de bolo Falei Não vou dar mais aula Quero fazer a parte de bolo Aí fui fazendo os cursos Fui fazendo curso Que aparecia Cada vez mais E fui aprendendo Bom gente Depois de ficar vendo o bolo até agora De ver esse bolo bonito Eu sei que dá dó Mas tem que comer E aproveitar que hoje é aniversário da Andréa A gente vai comemorar E comer o bolo junto aqui Então vamos provar Para ver se é tão bom Quanto bonito Só a boniteza não tem já Bom pessoal da redação Deve estar com inveja de mim Mas fazer o que né É o meu trabalho Esse bolo de nozes Nossa é delicioso É muito bom É muito bom Deve estar com inveja de mim Arre Legenda Adriana Zanotto